Salve FU Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia. Hoje então, quinta-feira, dia 29 de julho, vou trazer pra vocês, atendendo a pedidos aí, o Volta Guiada aqui do FU Mania. Então, nesta semana aí, acontece a 11ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1 no Úngaro Ring, o GP da Hungria. E sim, a gente vai trazer uma volta rápida aqui. Volta rápida não, uma volta guiada aqui pra mostrar pra vocês um pouco mais sobre o circuito, né? Onde é as zonas de frenagem, enfim, as 14 curvas aí do Úngaro Ring, tá legal? Então, sem mais delongas, vamos aqui já partir pro computador, já tô aqui nos box de Úngaro Ring e vamos pra essa volta guiada aí. Eu sempre falo aqui pra vocês que é muito legal, né? Você que tem a oportunidade aí de brincar um pouco aí no circuito e gosta muito de Fórmula 1, é legal pra você poder se posicionar ali durante as transmissões, né? Então, quando você dá uma brincadinha no simulador, aqui no caso aqui eu tô usando o F1 2020, não chega a ser um simulador, você tem a oportunidade aí de, na hora da corrida, talvez ter um pouco mais, digamos, de vivência aí da pista, né? Algumas nuances que só aqui na pista mesmo, só no simulador, a gente pode adquirir. Então, aqui já vou partir aqui pra tomada de tempo, né? No game F1 2020 e vamos lá. Vamos ver aqui como é que acontece, se eu consigo fazer algum tempo aqui razoável pra vocês, tá legal? Então, a gente começa aqui, essa é a curva 14, né? Que abre aí a pista. A pista, vamos nessa. Já a primeira zona de DRS. Oitava marcha e a gente parte pra uma freada aqui da curva 1. Uma curva, ó, já quase perdi a freada aqui. Uma curva, aqui já tem o segundo DRS, né? Uma curva aí que a gente acaba vendo a maioria das ultrapassagens aí, né? Ali a curva 3. Curva 2, desculpa, aqui a curva 3 agora. Curva 4. Os brasileiros conhecem bastante aí do acidente do Felipe Massa, né? Uma aula lá que voou do carro do Barrichello. A gente parte aqui pra curva 5. Curva 6 e curva... Opa! Saí da pista aqui na curva 7. Tá difícil, hein? Vamos ver se eu consigo dar uma melhorada aqui. Pra mostrar um pouco mais pra vocês. Então aí, ó, a gente cai pra essa curva. E aí é a parte final do circuito. Chegando aqui embaixo com a curva 12. Aí a gente tem uma grande freada ali da curva 13. Essa curva aqui, a curva 13. E aí sim, essa curva aqui é muito importante pra já dar com o pé ali na reta, né? Lembrando que a gente tem já o primeiro DRS aqui. E opa, ali engasopou ali. Vamos tentar aqui se concentrar um pouco nessa volta rápida aqui pra vocês. Volta guiada, né? Na verdade. Esse fantasminha que vocês estão vendo aí na frente. Ele é um adversário aqui que o próprio jogo traz, né? Então quando você entra no time trial aqui, você... Time trial. Você tem aí a possibilidade de disputar contra um adversário virtual, digamos assim. E é esse fantasminha que tá ali na tela. Opa, larguei aí a curva. Então a gente consegue ver, né? Por aqui, que é um circuito muito travado. Difícil mesmo de acontecer ultrapassagens aí. Tirando ali a curva 1 e o 2 ali, né? Onde a gente tem o DRS aberto. Eu pode não parecer muito pela falta de prática aí, mas é um circuito que eu adoro. Eu já sempre brinco aí no videogame. É uma pista que tem no iRacing também. Dá pra brincar legal. Vamos lá. Vamos tentar aqui de novo. Consegui melhorar ali o tempo. Pra não dizer que eu tô 100% cru, eu entrei um pouco aí pra poder ontem, né? Testar aí a pista e tudo mais. Opa, passei ali por fora demais. Ali é um lugar que você realmente tem que comer um pouco aquela zebra de dentro, mas não tanto. Ali foi exagerado, né? Opa! Essa volta não tá valendo. Já foi invalidado o tempo de volta então, né? Vamos lá. Mais uma volta aqui. Feando muito ali. E aí Esse adversário aí tá fácil não, né? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aquela curva ali é realmente muito importante sair com o pé embaixo Porque é onde a gente tem o maior ganho de velocidade Ah, passei Vamos lá Aqui também é importante você sair bem Aí eu perdi um pouco Porque você já sai dando o pé embaixo ali É que essa curva é muito rápida Então não tem condição de ultrapassar também Aí a gente entra aqui no pedaço muito travado do circuito Então vai ficando cada vez mais difícil as ultrapassagens A gente pode dizer que talvez Opa, marcha para baixo ali Quer ver onde eu vou mostrar para vocês Onde a gente pode talvez ter briga Saindo aqui dessa reta Se você sair muito colado ali Mas é difícil A gente sabe o quanto é difícil você andar colado na F1 de hoje em dia Então realmente ali as ultrapassagens ficam mais para a curva 1 e ali na curva 1 e 2 Ali a gente viu disputas ali na curva 1 e 2 Que é onde a gente consegue também ativar o DRS Então vamos aí tentar mais uma volta aqui Vou ficar meio calado aí para ver se consigo fazer uma boa volta E aí E aí E aí E aí E aí E aí Opa Errei aí E aí Comecei a errar aqui para cá também Sai da pista A volta estava indo boa Falta foi anulada né Passei pelo limite ali Eles anulam as duas voltas Era uma volta que vinha para ser boa Aí já esparra a meia ali Passei pelo limite ali E aí 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 Ai Ops Aí passei da curva Errei a margem Quanto que a gente pede ali Qualquer errinho De novo Passei por fora ali Talvez deu pra aumentar uma marcha Em cada curva aqui Que eu tô fazendo talvez com uma marcha atrás Em cada curva, viu? Você treinando mais aí Certamente você vai conseguir ser mais rápido Olha lá, vou sair pra fora Olha lá, vou sair É, aquela curva ali Tô errando completamente Vou até sair por fora da pista Tá me atrapalhando Toda a volta aí Primeiro é demais, né? No máximo uma segundinha ali Cara, essa pista é uma delícia Pode não ter ultrapassagem Mas pra você andar É uma delícia Gosto demais Gosto demais Já falei aqui pra vocês Apesar de não saber andar Eu gosto demais Vamos lá Prometo que essa é a última, hein? Ai, quase perdi um pouco Aí me empolguei ali naquela saidinha, né? Ali é complicado mesmo Você tem que passar muito bem ali mesmo Mas um pouco mais de cuidado aí Pra não infringir os limites de pista, né? A gente sabe Tem sido recorrente aí A reclamação de limite de pista Essa organização realmente Não tá deixando passar nada Ah, errei a marcha ali Errei o limite Mas, gente É isso Esse foi o Volta Guiada Pra gente ter uma ideia melhor De como é o circuito do Ungaro Ringo Que vai receber Nesse final de semana Então a décima primeira etapa da temporada A gente sabe aí Muita coisa em jogo Verstappen amanhã No treino livre Vai testar o motor recuperado Da Red Bull Acabou de sair agora Agora mesmo O resultado da investigação Lá da nova investigação Do apelo, digamos assim Que a Red Bull fez No começo da semana Ainda sobre a batida lá em Silverstone E não houve mais punição Pro Lewis Hamilton Então, rivalidade aflorada Pra esse final de semana Tá legal? Então, ó Peço pra você que ficou comigo até agora Curtiu aqui o nosso Volta Guiada Lembrando É um Volta Guiada Que é um Volta Rápido Então, ó Deixe o seu curtir aí Comente aqui no vídeo Compartilhe esse conteúdo Se você não é inscrito no canal Inscreva-se aqui também Aí ative o sininho, né? Pra receber notificação Sempre que os conteúdos aqui do F1 Mania Foram ao ar Então, considere também ser um membro apoiador Aqui do nosso canal Aqui embaixo, ó No Seja Membros São três planos Você escolhe um Recebe benefícios Vantagens exclusivas E apoia o time do F1 Mania Tá legal? Então, o vídeo de hoje é esse Um grande abraço pra vocês Até amanhã Já com os primeiros treinos aí Do grande prêmio Da Hungria de Fórmula 1 Até mais